Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, quero estar mostrando pra vocês como você pagar boletos utilizando aí o seu aplicativo do Caixa Tem, né? Utilizando o seu saldo do auxílio emergencial. Aqui eu já mostrei alguns passos, né? De como fazer esse procedimento, mas hoje quero mostrar pra vocês de forma atualizada como você pagar qualquer boleto aí utilizando o seu saldo que você tem do auxílio emergencial lá no app do Caixa Tem. Então, vamos lá, pessoal! Eu vou estar utilizando aqui uma conta que eu tenho, certo? No caso aqui é uma conta de água. Vou estar pagando aí com o meu saldo lá do Caixa Tem. E é o seguinte, pessoal, você vai entrar aí no aplicativo do Caixa Tem e ao acessar aqui o app vai ter aqui a opção realizar pagamentos, ok? Tem aqui essa opção realizar pagamentos, como também tem essa aqui, ó, pagar na lotérica. Você pode pagar aí na lotérica, mas nesse caso você tem que ir até a lotérica. E se você não quiser aí, você pode vir na opção realizar pagamento e você só escanear aqui o código de barra e você consegue executar o pagamento. Nesse vídeo vai ensinar isso pra vocês. Você vai clicar aqui em realizar pagamentos. Vai abrir essa telinha aqui, ó. E aqui, pessoal, informa. Lê o código com a câmera. Você vai ler esse código aqui, ó, que tem no seu boleto, ok? Todo o boleto que você tiver aí em mãos vai ter um códigozinho assim, ó, de barras pra você escanear com essa câmera aqui, certo? Aí se você clicar, ele já começa a escanear e você aponta para esse código de barra. Ou se você preferir, você pode digitar todo esse código que fica aqui em cima, ó, do seu código de barra. Você vai escolher a segunda opção. Se você quiser digitar tudo isso aqui. Mas vamos usar aqui da forma mais fácil, que é aqui pelo código da câmera, ok? Você vai clicar na primeira opção. Ler com o código aqui com a câmera, né? Vai aparecer aqui, ó, pra você ler com o código, certo? Você vai apontar aqui, ó, o códigozinho de barra do seu boleto. Você aponta. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui o scanner e olha só. Apareceu aqui, ó, apareceu aqui, por favor, confira, né, se os dados de pagamento estão corretos. Aparece aqui a empresa da KG, se aparece o valor que está aqui na minha conta, certo? Aparece aqui, ó, o valor direitinho. E aqui embaixo ele pergunta, está tudo certo com esse pagamento? É, sim, fazer o pagamento. É a opção não, né, se estiver errado. Tá certo sim. Eu vou clicar em sim, fazer o pagamento. Agora ele pede a senha. Eu vou estar aqui digitando a minha senha. Colocado a senha, clicado em confirmar, ele já vai completar aqui. No meu caso, pessoal, ele informou que, desculpe, não consegui completar seu pagamento porque ocorreu um problema, saldo insuficiente para a operação. No meu caso, eu não tenho mais dinheiro aqui no aplicativo do Caixa Tem. Mas se você estiver, nesse momento vai só pedir para você confirmar. E aí você clica em sim. E pronto, pessoal, ele já faz o pagamento de boa aqui no aplicativo, ok? No meu caso, ele não fez porque eu tenho 0 centavo, né, que é o meu saldo na conta. Mas se você tem dinheiro aqui na sua conta do Caixa Tem, você consegue de boa realizar o pagamento normalmente, beleza? É basicamente isso, pessoal. Um vídeo bem simples que eu queria estar passando para você nesse vídeo. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se é novo, se inscreve e ativa o sininho para sempre ficar ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui e até mais.